E a gente já fala em terceira dose, não é mesmo? Mas em Rio Preto, o problema é que mais de 8.500 pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Movimento tranquilo, poucas pessoas na Swift, principal ponto de vacinação contra a Covid-19 em Rio Preto. O cenário de calmaria esconde o tamanho da população que deveria estar aqui agora. Hoje em Rio Preto, mais de 8.600 pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Destas, a metade tem entre 30 e 39 anos de idade. Público adulto e consciente das consequências de tomar apenas uma dose de um imunizante que precisa do reforço. Nós estamos num momento crucial, onde a vacinação é ainda mais essencial, com essa ameaça de novas variantes, mais contagiosas. A gente sabe que quanto maior tiver a cobertura de segunda dose, essas pessoas vão estar mais protegidas e com isso o vírus vai encontrar menos pessoas vulneráveis, evitando que ele tenha uma circulação muito intensa e causando uma nova onda de contágio, de hospitalizações, que é o que a gente quer evitar. Durante a última live da Secretaria de Saúde, Aldeniz Borim falou sobre a preocupação da chegada de uma nova variante à cidade e que a imunização completa de boa parte da população é a arma mais poderosa para enfrentar esta guerra. É fundamental a segunda dose. Não ache que tomou a primeira dose e que você está imunizado. Todos os trabalhos falam que as vacinas que precisam de duas doses têm que ser tomadas. Esse excesso de confiança de 56% dos faltosos estarem nessa idade, que é uma idade produtiva, que é uma idade onde tem filho em casa, que cuidador dos mais idosos nos preocupa muito. Por favor, não deixe de tomar a segunda dose. Se muitos deixam o compromisso da segunda dose para depois, a maioria está tomando a vacina dentro do prazo. Com certeza, vamos para garantir, né? Sem dúvida, todo mundo tem que tomar a primeira e a segunda, sim, né? Tem que ser as duas doses, sim. A primeira e a segunda dose. Nossa parte como cidadão, acho que é pelo menos se garantir, tomar, se prevenir e cuidar das outras famílias no total. Tomar as duas doses. Tomar as duas doses.